Vem piranha aqui pra campos, vem piranha aqui pra campos Aqui do baile de sol Escutando um orocho baseado rola Como de feira época de escola Tem nada não e se perdeu na vida louca Só pensa a Deus que proteja os irmãozinho da boca O sol tá lindo, combinete na sul Sua mulher linda, RJ, zero um Água de bandida, t-head com o uísque Legaliza que é nóis, balançada sobe firme Na continuação, o CG tá muito bom Flavin deixou fortão, copas no complexão E a novinha é de paqueta de golpe Finalidade é de just a paqueta Vale do Flavin, a cigueira do mais top Brotou na intenção de dar puxa de petal E a novinha é de paqueta de golpe Finalidade é de just a paqueta Vale do Flavin, a cigueira do mais top Brotou na intenção de dar puxa de petal Gosto das meninas safadinha que se finge de sandia Pra poder colar Ela vem pro baile do bar De rio vão na xereca sensualizar Ela tá jogando a xerequinha Troca de balinha, ruiz e balão Ela já andou no baileiro Eu já salgou na tropa, muda sem cair com a pan Vai, esfrega a bunda na piroca Vem, que eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada Bota a mão no joelho, faz a posição Fica de platura Vai, esfrega a bunda na piroca Vem, que eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada Bota a mão no joelho, faz a posição Fica de platura Eu dei uma fuga na tática E perdi o meu meiotam Eu tô boladão Cheio de ódio na piroca Ainda por cima, minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Pois se eu topar na minha frente Vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiotam Que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga Que ficou no chão Se eu topar na minha frente Vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiotam Que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga Que ficou no chão Vem piranha aqui pra campo Vem piranha aqui pra campo Aqui do bailinho de chão Escutando um orocho baseado rola Corro de fé da época de escola Tem nada não e se perdeu na vida louca Só pensa a Deus que proteja os irmãozinho da boca O sol tá lindo, combinete na sul Sua mulher linda, RJ, zero band, tu pra campo Água de band, death head com o uísque Legaliza que é nóis, balançada sobe firme Na continuação, o CG tá muito bom Flávio deixou o fortão, roupa no complexão E a novinha, é de paquenta de golpe Finalidade é de justa paqueta Vale do Flávio, a sedeira do mais top E a novinha, é de paquenta de golpe Finalidade é de justa paqueta Vale do Flávio, a sedeira do mais top E a novinha, é de paquenta de golpe Gosto das meninas, safadinhas Se finge de chandinha pra poder colar Ela vem pro baí do copo De riquezão na xeréca sensualizar Ela tá jogando a xeréquinha Troca de balinha, ruiz de balão Ela já andou no baligueiro Já saiu na tropa, gorda sem cair com a pão Vai, esfrega a bunda na piroca Vem, que eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada Bota a mão no joelho, faz a posição Fica assanhada Vai, esfrega a bunda na piroca Cheguei, eu sei que é isso que tu gosta Pega, novinha tu fica assanhada Bota a mão no joelho, faz a posição Fica assanhada Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu melhor tanque Eu tô boladão Cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Oi, se eu topar na minha frente Vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Oi, se eu topar na minha frente Vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão